E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui no Natural Disasters. Então vamos lá tentar sobreviver aos desastres naturais. Tá, eu vou subir no topo daquele coisa ali. Vamos lá. Acho que lá é o lugar mais seguro que tem pra ir por enquanto. Dura só se for fogo que eu tenho que descer. Fez nuvem. Eu vou entrar dentro de uma casa. Eu tô com a impressão de... Falei? Bem na hora que eu ia falar que eu tô com a impressão de que era chuva de areia, caiu chuva de areia. Então vamos correr pra gente não, né, morrer. Pô, o carinha troquei e sumiu. Vamos subir aqui. Tem que achar um canto que não pegue areia na gente. Vamos pular aqui. Ai, ai, ai. Tá, eu não tô me machucando com areia, senão minha vida ia aparecer lá em cima e ia começar a cair. Então eu acho que aqui eu tô me seguro. Nossa, caiu uma parede ali. Nossa, tá tudo virando areia aqui dentro. Isso que é o problema. Vou pular aqui. Eita, caiu um bagulho na minha cabeça. Nossa. Nossa. Agora eu tenho que correr, que agora vai aparecer minha vida, com certeza. E não apareceu. Tô de boa. Tá, esse desastre foi fácil, ó. Acho que ninguém morreu. É, acho que ninguém morreu. Só em último lugar ficou a pequena nube ali. Tá escrito o nome dela, pequena nube. E tem um menino aqui, ó. O que que tem um menino aqui? Nossa, eu troquei minha cabeça nele e ele explodiu. E agora a gente vai pro Ford Indestrutível. Quase que eu caí, mano. Vamos descobrir se ele é indestrutível mesmo. Será que deu? Nossa, pessoal. Será que dá pra sobreviver aqui? Tá, eu vou subir no topo dessa torre. Não sei porquê, mas algo me disse que eu tenho que subir lá. Ai. A menininha caiu ali. Acho que ela foi atropelada. É tempestade, galera. O menino morreu aqui. Aí, né, galera. É, vamos tentar... Eu tô sobrevivendo de boa. Oh, a menina pegou um helicóptero. Vou lá com ela. Eu tô aqui num terremoto. Galera, acabei morrendo no terremoto. Vamos retomar aqui o vídeo. Então, né, galera? Eu sobrevivi naquele helicóptero, como vocês viram aí. Deve um terremoto e eu morri. E agora tá acontecendo um desastre lá embaixo. Nossa, faz olhinha já que tá tendo esse desastre ali de terremoto. Vocês podem ver ali, ó. Tô todo mundo olhando, procurando. Tá. Sobre o Jonas Guest. É a Anipane 2000. A Ezra. Moisés. E os outros não deu pra ver o nome. Então, vamos lá pro próximo desastre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô com a impressão de que isso não é um bom lugar pra mim me esconder. Mas eu vou, né... Tá, aqui já caiu o teto. Aqui também não é um bom lugar. Nossa. Quero ver se aquela menina que tava ali morreu. Ela vai sobreviver ali. Eu tô achando que aquela menina vai sobreviver ali em cima mesmo. Nossa senhora. Ai, puta. Eu vou ficar aqui embaixo, que aqui eu acho que é seguro. Aqui eu acho que não tem perigo de acontecer nada comigo. Nossa, que da hora como a Nino fez ali, ó. Tá bom, galera. Eu sobrevivi aqui. E o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.